Um dos pioneiros da comunicação e do comércio no Amazonas faz hoje 100 anos de idade, aniversário do patriarca da família Hawash, que fundou a primeira televisão do Estado, que se transformou a TV em tempo de hoje. Na varanda de casa, com essa vista da cidade, ele relembra as boas histórias que viveu. E são muitas, a memória de 100 anos de idade está bem viva. Hoje, 15 de março, é aniversário de Khaled Hamed Hawash. A fonte da juventude, ele diz que está todos os dias ao lado dele. Isso aqui é minha vida. A receita para chegar aos 100 anos é muito simples. Nunca teve muitos problemas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não briga com a comunidade. Jamais. E reservar, não fumar, não beber além daquilo necessário. E ser amável a todo mundo. Ele veio da Síria e escolheu o Amazonas para viver. Aqui contribuiu com momentos importantes para a história do Estado e para o desenvolvimento econômico dessa região da Amazônia. A minha produção de castanha, de júdia, de outra coisa muito grande. Vendi tudo na minha produção, na Inglaterra, na Praça, na Alemanha. Fora de série. Ninguém acredita. Khaled Hawash é patriarca da família Hawash. O espírito de empreendedor dele o fez apostar em um projeto ousado. Fez a primeira transmissão a cabo e depois passou a transmitir o sinal de TV em UHF com a antiga TV Ajuricaba no Canal 38. Mais tarde, investiu na TV Manaus, que hoje é a TV em tempo. Então eu comecei a desenvolver um trabalho, um trabalho que realmente fosse nos dar resultado. E assim foi, graças a Deus, deu certo. Comemorar 100 anos para ele é um privilégio. E viver 70 anos ao lado de Dona Sadi, mais ainda. Ele reconhece que ela contribuiu e muito. E tudo foi construído com muita harmonia. Onde há harmonia, há paz. E eu tenho a impressão que foi esse o grande sucesso. Hoje, para a família, é uma data especial. E ver histórias assim, de tanto amor e dedicação, é inspiração para a gente também. A gente deseja muitas felicidades e muita saúde ao seu Calede. Olha, as obras na Avenida de Jamabatista continuam. A boa notícia é que algumas linhas de ônibus voltaram a circular na via. Mas nos arredores, os congestionamentos ainda irritam os motoristas. As obras de drenagem já duram seis dias e ainda seguem sem previsão para a conclusão. O trânsito na área continua com fluxo intenso. Está difícil andar aqui no Veralves. Está difícil mesmo. A obra que era para ser concluída, como foi formada em três dias, já está quase uma semana. Infelizmente, está difícil. A novidade é que, a partir de hoje, ônibus e micro-ônibus que vêm no sentido centro-bairro voltaram a circular na Avenida de Jamabatista. No cruzamento com a Rua Pará, eles devem fazer um desvio para seguirem pela Djalma. Para entender melhor, os ônibus vão acessar a Rua Pará, entrar na Rua Rio Mar e seguirão até a Rua Acre e, assim, ir em direção à Djalma Batista. A partir de hoje, é proibido estacionar nas laterais da Rua Rio Mar e, além disso, no final do trecho da rua, o sentido passa a ser mão única. É preciso ter atenção. Devido à segurança, vão transitar ônibus de pequeno e médio porte. Os articulados, não. Mas, pequeno e médio porte, sim. Então, para a segurança da população em geral, evitar maiores transtornos, evitar acidentes, vai estar proibido o estacionamento. Os usuários do transporte coletivo agradeceram o retorno do itinerário dos ônibus pela Djalma Batista. Facilitou bastante, porque o ônibus para bem na frente do nosso curso, aí ficou bem melhor. Você tinha que andar um pouquinho? Tinha andar, quando você tinha indo para cá. Mas, a dor de cabeça continua para os motoristas. Por causa da interdição na Djalma, muitos condutores têm procurado outras rotas. O congestionamento é grande durante todo o dia, em várias ruas do entorno. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 18h15, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho